Há em mim uma calma aparente, Só em meu coração, paz não há. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz não perdi. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz não perdi. Olha o céu que azul tão bonito, Olha as águas tão verdes do mar. Céu e terra, uma paz infinita, Só em meu coração, paz não há. Olha as águas tão calmas do rio, Mansamente correrei pro mar. Há em mim uma calma aparente, Só em meu coração, paz não há. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Olha o céu que azul tão bonito, Olha as águas tão verdes do mar. Céu e terra, uma paz infinita, Só em meu coração, paz não há. Olha as águas tão calmas do rio, Mansamente correrei pro mar. Há em mim uma calma aparente, Só em meu coração, paz não há. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Vou andar por aí, perguntar por aí, Pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. A paz que eu perdi, Pra ver se eu encontro a paz que eu perdi. Há em mim uma calma aparente, Só em meu coração, paz não há. Samba, sambou, sambou, não descansou, Ficou zangada quando o dia clareou, Eu nunca vi sambar assim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Samba, sambou, não descansou, Ficou zangada quando o dia clareou, Eu nunca vi sambar assim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando viu bater o tamborim, Não quis mais saber de tchau, 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 Para o ralegar ela diz não, O que gosta mesmo é de sambar. Samba, sambou, não descansou, Ficou zangada quando o dia clareou, Eu nunca vi sambar assim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando viu bater o tamborim, Não quis mais saber de tchau, tchau, tchau. E pro ralegar ela diz não, Porque gosta mesmo é de sambar. Sambou, sambou, não descansou, Ficou zangada quando o dia clareou, Eu nunca vi sambar assim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Gosta do samba muito mais do que de mim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Ela gosta do samba muito mais do que de mim, Gosta do samba muito mais do que de mim. Gosta do samba muito mais do que de mim, Gosta do samba muito mais do que de mim. A noite brinca de lua E joga a lua pro alto Sapato alto e toque-toque Pela rua nós dois Mãos dadas bem juntinhos A falar de amor Com as estrelas a brilhar Tudo é amor A andar na rua Enquanto isso a noite brinca de lua A noite brinca de lua E joga a lua pro alto E joga a lua pro alto A noite brinca de lua Se inscreva no canal 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 E a lua grande Desce um cenário encantador Se o vento sul A rainha do litoral De Itaguaçu Da minha Itaguaçu E a lua grande 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se amor é isso, vou deixar disso, nunca mais vou amar ninguém. Pois é inútil, é coisa fútil a gente acreditar no bem. Sofri bastante e afinal compreendi que o amor foi o culpado de quanto eu sofri. Agora vejo que é só desejo isto que chamam de amor. Tudo é bobagem, não dá vantagem e no fim só nos resta a dor. A gente sofre por não ter amor, mas sofre mais quando ama alguém. Se amor é isso, vou deixar disso, nunca mais vou amar ninguém. Se amor é isso, nunca mais vou amar ninguém. Se amor é isso, nunca mais vou amar ninguém. Se amor é isso, nunca mais vou amar ninguém. Como se amor é isso, não é bom. Eu tô indo para essa música. Quero ao corpo voltar, para meu amor encontrar Andei de um mundo inteiro, a saudade me faz regressar Navega, navega, navio, aproveita o balanço do mar Navega, navega, navio, aproveita o balanço do mar O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar O mar está tão bom, mas a vontade é de chegar Quero ao corpo voltar, para meu amor encontrar Andei de um mundo inteiro, a saudade me faz regressar Navega, navega, navio, aproveita o balanço do mar 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 A CIDADE NO BRASIL Então essa paz que só você me traz E esse amor que seu olhar promete Faz-me sentir menino outra vez Menino feliz que travessura fez Então a vida já voltou pra mim Você chegou, tristeza teve fim Como é bom gostar de você Agora falta ter você junto a mim A CIDADE NO BRASIL Então essa paz que só você me traz E esse amor que seu olhar promete Faz-me sentir menino outra vez Menino feliz que travessura fez Então a vida já voltou pra mim Você chegou, tristeza teve fim Como é bom gostar de você Agora falta ter você junto a mim Eu não sei bem porquê Só sinto na vida o que vem de você Este corpo moreno, cheiroso e gostoso Que você tem É o corpo delgado da cor do pecado que faz Também Este beijo molhado, escandalizado Que você me deu Tem sabor diferente Que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Este cheiro de mato Tem cheiro de fato, saudade, tristeza Esta simples beleza Teu corpo moreno, moreno Eu não sei bem porquê Só sinto na vida o que vem de você Quando você me responde Umas coisas com graça A vergonha se esconde A vergonha se esconde Porque se revela a maldade da raça Este cheiro de mato Tem cheiro de fato, saudade, tristeza Esta simples beleza Teu corpo moreno, moreno Quem sim Eu não sei bem porquê Só sinto na vida o que vem de você Este corpo moreno, cheiroso e gostoso Que você tem É o corpo delgado da cor O pecado que faz também Este beijo molhado, escandalizado Que você me deu Tem sabor diferente Que a boca da gente Jamais esqueceu Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois contamos E o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente Quanta gente amou E foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor E foi tão de repente Só me lembro muito vagamente Correndo você vinha quando de repente Seu sorriso que era muito branco Me encontrou Só me lembro que depois andamos Mil estrelas só nós dois cantamos E o vento soprou de manhã Mil canções Só me lembro muito vagamente Da tarde que morria Quando de repente Eu sozinho fiquei te esperando E chorei Só me lembro muito vagamente O quanto a gente amou E foi tão de repente Que eu nem lembro se foi com você Que eu perdi meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este samba é para você Para você, para mais ninguém Letra é sua, eu musiquei Esta história de nós dois Que o amor e a inspiração E a saudade esta canção E a saudade alguma? E a saudade esta canção E aí E a saudade esta canção O que eu não sei E a saudade esta canção E o que eu falo Claro, ah, oh, oh, oh E aí E a saudadeendi Este samba é feito para você Para você e para mais ninguém Letra é sobre a música Esta história de nós dois Que o amor é a inspiração E a saudade esta canção Menina faceira da rua, da praia Que passa tão linda, tão cheia de graça Menina faceira No sol tão passeio Faz meu coração Bater mais de cheio Ela dança Twist Dança a bossa nova E em passos de Madison faz qualquer prova Entende de tudo Até guerra moderna Mas mesmo assim é tão doce e tão terna Mil horas de voo Tem na passarela Bolunas sociais Todas só falam nela É fã de feline Adora dizer Que usa biquíni E na Europa vai ver ver Música Mil horas de voo tem na passarela Colunas sociais todas só falam nela É fã de Fellini, adora dizer Que usa biquíni na Europa Vai perder Ah